Quando o servo rasga o coração Perante o pai se humilha Com o rosto no pôr A sua adoração sobe como incenso suave Até a sala do trono Do trono de Deus Porque o pai procura Verdadeiros adoradores Que o adore em espírito e em verdade Ele já se levantou do trono Pra entregar tua vitória Apenas o adore Chame a atenção dele nessa hora Adore, adore, adore Ao rei dos reis E João viu um alto e sublime trono E sobre ele o Senhor estava sentado E os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciões Prostraram-se diante do cordeiro E cada um deles tinham arpas E taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos E eles cantavam em alta voz Dizendo santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos Digno é o cordeiro Que foi morto e reviveu De receber força, honra, glória E louvores E toda terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo Ele é santo Digno é o cordeiro Santo, santo Ele é santo Digno é o cordeiro Santo, santo Ele é santo Digno é o cordeiro Santo, santo, santo Adore 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 Ao Rei dos Reis Adore 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 Amém